Temporada 2024 acabou de começar aqui em Vale Nevado e a gente veio conferir como estão as coisas por aqui. Quanto custam os ingressos? Tem fila por aqui? Pode pegar gôndola sem fazer esqui? Pode entrar nos restaurantes? Pode brincar na neve sem pagar o ingresso ao Vale Nevado? Isso e mais, te conto neste vídeo. Olá, eu sou o David Gormaz do Blog Like Chile e se você é novo por aqui, saiba que este é o melhor canal de turismo para os brasileiros que visitam o Chile. Por aqui você encontra dicas para todos os tipos de viajantes, tanto no blog, YouTube, Instagram e até no TikTok. Se não quer perder nenhum de nossos conteúdos, se inscreve agora no nosso canal para ser o primeiro a receber as informações. Temporada 2024 começou aqui em Vale Nevado e sim, está com muita neve. Este ano tem sido muito especial, já que as Feiras das Crianças no Chile foram adiantadas e também teve muita neve desde maio e o Vale Nevado aproveitou para adiantar a temporada de esqui, que normalmente acontece entre a segunda quincena de junho e vai até a primeira quincena de setembro. Isso é o que normalmente acontece, porque neve depende do clima. Neste post te contamos como tem sido as temporadas históricas. Por lá, você consegue conferir as datas em que abriu e fechou nos anos passados para conseguir se programar melhor. Falando em se programar, muitos nos perguntam se vale ou não comprar ou alugar roupa de esqui. Se você vai visitar a cordilheira e vai brincar nela uma vez só, nossa recomendação é alugar roupas. Nossos parceiros oferecem a possibilidade de alugar roupas e equipamentos, caso esteja precisando, além de tomar um café da manhã, que recomendo não seja muito caprichado para não passar mal nas curvas, na subida até o centro de esqui. A diferença do que acontece em faridões onde o ingresso é com um QR Code, no caso de Vale Nevado o acesso é com um cartão que permite abrir as catracas e também subir na gôndola, mas tem uma diferença. Tem dois tipos de ticket, um ticket de plástico que serve para recarregar para quem vai usar o esqui e tem outro de papelão que é para quem vai pegar a gôndola, mas servir para uma vez só. Essa situação faz com que você sempre vai ter que pegar fila, já seja para comprar o ticket ou para pegar o cartão. E caso você tenha comprado com antecedência os ingressos no site, mesmo assim vai ter que validar o ingresso no caixa e pegar seu cartão. Aqui no primeiro andar tem uma caixa especial para quem quer comprar os pacotes. O que são esses pacotes? São, por exemplo, se você quer fazer esqui, pegar aula, pegar a gôndola e ir para comer, é aqui onde se vende esses pacotes. Se você só quer contratar a aula de esqui, é desse lado. Aqui na bilheteria do segundo andar, você pode comprar ticket diário, tanto para a gôndola, como para fazer o esqui. No site de Vale Nevado é possível comprar vários tipos de combos ou pacotes para um dia em específico. Se você não tem a certeza de qual dia em específico quer curtir a experiência usando os pacotes, você pode encontrar e comprar diretamente na bilheteria do primeiro andar do Vale Nevado. Por questões de organização, esses pacotes só são vendidos até às dez da manhã no site, mas durante o resto do dia você pode comprar facilmente aqui na bilheteria do Vale Nevado. Para fazer a gôndola tem duas modalidades. Se você escolher o ticket da gôndola só para passeio, você poderá usar uma vez só. Agora, se você comprar o ticket da gôndola com os equipamentos, aí o uso é ilimitado, pode entrar e sair quantas vezes você quiser. Se você achou que os preços estão um pouco salgados, saiba que usando o cartão da Mastercard você tem vários tipos de desconto. Importante dizer que o Vale Nevado tem valores promocionais no site deles para quem tem o cartão da Mastercard. Mas atenção que sempre vão ler as regras da promoção. Aqui diz que a promoção é válida para cartões emitidos no Chile. Mesmo que no site fala que o cartão da Mastercard deve ser emitido aqui no Chile, na minha experiência, a Holanda e aqui, passa a qualquer um, inclusive os de Brasil. Você sabia que nem todo mundo entra no complexo do Vale Nevado? Porque não vai fazer esquivas no convorte, ou porque não vai subir na gôndola, ou porque não resolvou com antecedência nos restaurantes do hotel. Então, o que consigo fazer por aqui? Na verdade, bem pouco. Tem sorte que a temporada começou com bastante neve e isso faz com que nestes espaços você consiga brincar um pouco na neve. Mas a neve derrete e caso não cair mais, esta parte vai ficando cada vez mais vacia. O que acontece é que como tem pouco para fazer, você fica aguardando até a van te recolher. Existe este foodtruck, caso você queira comer ou tomar algo um pouco mais quentinho. Caso seja necessário guardar suas pertences, existem lockers, alguns pequenos, ou seja, só para guardar o calçado, e outros maiores para deixar sua mochila. O horário do funcionamento do centro de esquí vai entre as nove da manhã atrás 17 horas. Normalmente, as vãs de turismo começam a recolher os passageiros um pouco antes, por volta das 16 horas. Agora, se seu intuito é mesmo fazer esqui ou snowboard, você vai precisar de várias coisas. O primeiro é roupa adequada. A neve molha e muito. Se você não tem roupa impermeável, vai passar mal, já que vai se congelar literalmente. Mesmo que em Vale Nevado tenha uma pequena loja de aluguel de roupas, eu não deixaria para arriscar e privilegiaria alugar roupas no rental de nossos parceiros, já que assim você se garante que não vai passar frio na cordilheira. Tudo que é cachecol, luvas, gorro, eu deixaria para comprar nas barraquinhas de rua, porque é bem provável que você vai usar mais de uma vez aqui no Chile. E outra, é muito mais barato. Se você ficou curioso onde está nessas barraquinhas de rua, vou te deixar este post com um especial roupa de frio 2024, onde você vai encontrar preços e locais incríveis. O segundo são os equipamentos de esqui. Nós recomendamos alugar em Vale Nevado, já que é comum que a bota comece a te machucar e ter a possibilidade de trocar na hora é uma boa. No site do Vale Nevado, você encontra pacotes que incluem o ticket para esqui, mas os equipamentos. É claro que você pode entrar no complexo caso tenha alugado seus equipamentos em outro lugar. Ou seja, não é obrigatório alugar equipamento no Vale Nevado, mas, nós recomendamos. Se você nunca esquiou ou fez snowboard, nossa dica é fazer aulas. Não fazer aula é um risco desnecessário, já que você pode se machucar feio na cordilheira. E caso isso acontecer, dependendo da gravidade, você poderia ser trasladado de helicóptero para Santiago. E a conta vai sair muito cara. Aqui quero te passar uma dica que você deve ter em consideração. A saúde aqui no Chile é cara, tanto no sistema público quanto no sistema privado. E caso acontecer qualquer tipo de acidente, você vai querer ter feito seu seguro de viagem. Então, vai por mim, faz seu seguro de viagem considerando esportes de neve. Assim, sua saúde e seu bolso vão ficar protegidos. Vou te deixar este link com nossa agência asseguradora, que é uma consolidadora de seguros de viagem que vai te ajudar a escolher o melhor seguro de viagem feito para você. Então, tendo roupas adequadas, equipamentos e considerando aulas de esquí e seguro de viagem, acredito que já estamos prontos para curtir a neve. Agora, se você quer ter uma experiência de subir na góndola e conhecer o centro de esquí desde as alturas, eu acho uma super escolha. Se você está gostando deste vídeo, se inscreve agora no nosso canal para ser o primeiro em receber as informações. Alguns pais me perguntam se é válido levar crianças para a neve e a resposta é sim, mas temos que ter algumas considerações. A criançada só vai brincar na neve? Se é sim, então agassalho é o mais importante, partindo pelas botas, já que é normal que entre neve no calçado e é importante ficar de olho. Se a criança quer aprender a andar de esquí, tem aulas em uma pequena escolinha, mas não se engane, não é uma creche, por enquanto você vai esquiar. Só existe um tipo de creche para quem ficar hospedado nos hotéis de vale nevado. Nós temos este vídeo onde te mostramos como foi nossa experiência de ficar hospedados em vale nevado. Muitos like chile amigos me perguntam se vale a pena ir por agência ou fazer por conta este passeio aqui em vale nevado. Se você vai pelo dia, o melhor é vir com a agência. O caminho é difícil, com muitas curvas e é estreito, e se você ainda praticar esquivos no vorde, você vai se cansar e dirigir com o corpo cansado aumenta o risco. Agora, se você quiser percorrer a região, o interessante seria alugar um carro, e assim visitar outros centros de esquí como o Colorado, La Parva, Farellones, porque aqui não existe transporte público. Deve considerar portar correntes, já que são obrigatórias e também de saber como instalar as correntes. Eu ainda não aprendi. Se você quer ter uma experiência tranquila aqui na cordilera, vou utilizar este link com nossas agências parceiras e assim curtir este belo passeio com eles. Agora vamos responder algumas perguntas frequentes. É melhor farellones ou vale nevado? Depende. Se você só quer brincar na neve ou quer aprender a esquiar em um local mais fácil, o recomendado é farellones. Já para quem quer sentir mais emoção no esquí ou no snowboard, ou quer se hospedar num hotel all inclusive, eu optaria por vale nevado. O vale nevado e farellones estão no mesmo caminho? Sim, mas isso não significa que estão um do lado do outro. Se você quer conhecer os dois no mesmo dia, deve considerar o translado. Posso curtir todas as atividades de farellones e depois ir para vale nevado no mesmo dia? Não. Se você quer fazer todas as atividades do parque farellones, vai ficar o dia inteiro por lá, por conta das longas filas de cada brinquedo. Se você ficou curioso de como é o parque farellones, temos este vídeo com a temporada 2024. Consigo conhecer farellones e vale nevado no mesmo dia? Sim, muitas agências oferecem um tour panorâmico onde você vai conhecer vale nevado e farellones tudo por fora, sem tempo para esquiar ou fazer as atividades nestes dois locais. Quais são as formas de pagamento aceitas em vale nevado? Pesos chilenos, cartão de crédito ou débito, inclusive o cartão WISE. Se você ainda não tem seu cartão WISE, vou te deixar um link na descrição com uma promoção. Qual a melhor atividade para fazer no vale nevado? Tudo depende de seu estilo. Aqui no vale nevado existem muitos pacotes para aproveitar a neve, como aprender a esquiar, só esquiar, passeio de góndola, almoço na montaña, almoço nos restaurantes e por aí vai. Se você está em dúvida em como montar seu roteiro, nós podemos te ajudar. Sabe como? Funciona assim. Você nos encaminha suas dúvidas, nos estudamos e marcamos uma hora ao vivo com você e além de responder suas dúvidas, conseguiremos conhecer melhor seu roteiro, ver se a programação é a correta, entender seu estilo de viagem e assim te passamos dicas exclusivas para que sua viagem seja 360 graus. Então já sabe, caso precisa de ajuda, o Like Chile ajuda. Vou te deixar este link para que você confira os valores. Acelera, as vagas são limitadas. Quando o vale nevado vai fechar? O complexo não fecha. Ele pode ser visitado durante todo o ano, mas as atividades de neve dependem do clima. Além do post que já mencionamos com as datas históricas de abertura e fechamento do vale nevado, nós também temos um vídeo respondendo dúvidas sobre a temporada de neve. Lá falamos mais sobre onde neva, quando tem neve e até quando dura a neve. Vale conferir. Vale comprar o ticket de vale nevado com antecedência? Na nossa opinião, não. Só compre o ticket quando tiver a certeza que vai utilizar. Isso porque os tickets comprados no site não têm reembolso, nem caso de que o acesso ao vale nevado esteja fechado por conta do clima. A única possibilidade que existe, e só em casos extremos, é a mudança de datas para o uso do ticket e não a devolução do dinheiro. E bom amigos, desde vale nevado vamos encerrando mais um capítulo de Like Chile Tour Experience. Lembre-se que todas as informações aqui na caixa de comentários acompanhe nossos vídeos, e inscreva-se no nosso canal. Será até uma próxima. Tchau, tchau.